O que é a equipe? Hoje eu vou apresentar este rádio regenerativo que funciona com a energia de uma batata. Isto é uma bateria com uma batata, produz aproximadamente 0,7 volts. Aqui eu tenho a bobina, a bobina de antena, a bobina de sintonia e a bobina de realimentação. Aqui uma plaquinha, o circuito, controle da regeneração, potenciômetro de sintonia. A saída pode ser ligada a um fone de ouvido normal, não precisa ser de alta impedância, ou um amplificador externo. O rádio é de ondas médias AM. Esta é a pequena placa que eu montei do rádio. Uma placa de fenolite, fiz alguns cortes e coloquei as peças, soldei as peças. Para fazer a bateria com a batata, é preciso um pedaço de cobre, que vai ser o positivo da bateria. E o negativo tem que experimentar vários metais, alumínio, prego, alumínio, parafusos, alguns metais. Este tipo de metal deu o melhor resultado. A bateria produz aproximadamente 0,7 volts. Podemos usar duas baterias desta em série. Seria o positivo, negativo, positivo e negativo. Cortei a batata no meio. Aí dobra a tensão da bateria. Aqui eu tenho a bobina de realimentação com 15 voltas de fio. Aqui a bobina de sintonia tem 70 voltas de fio. E a bobina de antena tem apenas 5 voltas de fio. O rádio funciona também sem antena e sem fio terra. Só que o sinal é mais fraco dentro. Os jornalistas 70 e poucos por cento, quase 80, e tem 20 por cento que não está nem aí. Não vai votar porque tinha que votar. Então dizer que o país está polarizado... Mas quem foi... Foi um conflito social. Foi uma discussão... ...em que o indivíduo, o marido, cerca de 33 anos de idade, efetou um disparo de raspões. Squadron. Filiário é o João Angelo de Loyola. pra chegarem todas as encontradas. O Deus te responde... ... sediário... ...uma palavra como o fospe. A polícia civil foi acionada. 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 A polícia civil foi acionada.